Olá, associados Acesso por São Paulo. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu queria conversar sobre consistência. O que é consistência? Consistência no sentido figurado tem a ver com solidez, tem a ver com unir ações e palavras. E o que isso tem a ver com liderança? Tudo a ver com liderança. Quando me perguntam qual é a maior virtude de um líder, eu costumo dizer que é a consistência. Um líder que não a tem, dificilmente angaria seguidores. A gente poderia conversar aqui durante uma hora sobre a diferença entre ser chefe e ser líder. Na verdade, eu não vejo muita diferença entre uma coisa e outra. O que eu vejo de diferente é ser consistente ou não ser. Quando você é um gestor consistente, significa que tudo aquilo que você fala, você coloca em prática. E para qualquer ser humano, quando você admira, quando você segue alguém que tem a capacidade de falar aquilo que faz, fica muito mais fácil seguir. Fica muito mais fácil acreditar. A única maneira que nós temos em relação às nossas pessoas para fazê-los nos seguir é ter consistência. É de fato cumprir palavras, cumprir horários, marcar reuniões e comparecer no horário certo. É dizer que vai fazer alguma coisa e realmente fazer. Eu sei que na função de gestor é bastante complicado agir assim. É uma mudança de conceito, é uma mudança de rotina, é uma quebra de paradigma. Mas eu te convido a realmente tentar ser consistente. Especialmente nós, gestores da área da tecnologia da informação, temos contato com uma geração muito rápida, de fácil acesso a conteúdo e que não respeitam hierarquias. Por isso, associado, se você quer ganhar respeito com os seus tecnólogos, com os seus bachareis, com todo o seu time de tecnologia da informação, tenha consistência. Porque eles não vão te seguir porque você é o chefe. Eles até podem fazer isso para não perder seus empregos. Mas, de fato, eles vão te seguir se você for o líder consistente. Se você disser que vai fazer algo e fizer. Se você cumprir com a sua palavra. Vamos tentar, então, a partir de agora, casar a palavra com a ação. Combinado assim? Te vejo na próxima dica. Obrigada. Sua empresa ainda não faz parte da SESP São Paulo? Associe-se!